É o único Golf R que no Brasil é dele, velho. Caraca, freia bem pra caramba, velho. O Genta estágio 3, já dei pau no Mato, em 1908 Turbo. Sério? Juro por Deus. Ele sabia que estava acontecendo isso? Ah, então tá. Evo é Evo, né? É, né. Evo não vai ser STI, é óbvio. Ah, não. Evo é STI. É. 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 Pensei alguma piada e não vê nada. Se você nem pensa com essa cara. Ah, malandro. E esse GTI com o kit do R400? A pinça de freio gigante dourada, você viu? É verde, seu burro. É verde, seu burro. Nossa, o cara é daltônico, mano. Só pode. Cara, há o preconceito com os deficientes. Desculpe. Olha o tamanho da pinça de freio do Golf. Eu acho muito bonito esse MK7-6, mano. Esses faróis. Tudo bem que o para-choque não é o original dele, né? Do R400. Mas o Golf GTI MK7-6 é um dos mais bonitos que tem, mano. De verdade, e que rodinha bonita, hein? Caraca. Procura. 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 Irmão. Você viu, né? Como você tá pegando o bom gosto do carro, a Porsche Turbo e o Mustang. Você virou com o Mustang e foda-se a Porsche. Claramente. Também, né? Quantas as Porsche não passam aqui? E quantas pessoas já não reclamaram comigo por causa disso? Ah, mas eu reclamo de você em tudo. E você continua fazendo as velhas merdas? Ah, calma a boca. Não é parando. É, entendi. Aqui vai na casa. Ô, ratoeira do caralho! É, batendo no final. Não, eu escondi até as velhas batendo, velho. É, não sei não mais. Boa sala da manhã, velho. Olha lá, ó. Vai, faz de novo. Ah, a loira do Chan. É linda, deixa ela entrar. É linda, deixa ela entrar. É linda. Ai, caralho. Nossa, é turbo. Caralho, caralho. É, mano. Ô, bagulho é turbo, velho. É turbinado, tio. Caralho, caralho. Caralho, caralho, cavalo. Ô, não pinte. Não pinte, não pinte, envelope, né? Inclusive, tem dois caras envelopados aqui hoje. Verdade. O meu e o Cleo ali do Matheus. Não pinte, não pinte, não pinte, não pinte. E aí, não tem uma vaguinha pra mim, não? E apresenta pra vocês, rapaziada. É o único Golf R, quer dizer, o único Golf GTI com kit R completo que tem no Brasil é dele, velho. E ainda essa cor que ele colocou, mano, um azul meio cromado, o bagulho tá muito louco. Vamos mostrar o carro em detalhe lá? Troca e dê lá com ele. Ah, rapaziada, ó. O único Golf R aqui. Mano, fala pra gente, o que você fez no carro? Tudo. Primeiramente, eu baixei o carro, coloquei as rodas, a mola e a back. Depois, importei os para-choques, né? O body kit do Golf R europeu, né? Que é para-choque traseiro. Saias laterais. E o para-choque frontal. E aí também comprei os faróis originais, Golf R, que é um farol original de um golfe americano. E esse farol é lindo, né, velho? É, esse dá a cerejinha do bolo, isso fica difícil pra achar. E aí, comprei os freios da Brembo, quatro pistões. Nossa, é verdade. Dá uma... Dá outra cara pro carro. É melhor mesmo que o carro original. É bom pra frear, mas o carro tá com o Ságio 2. Calta em estágio 2, 286 de roda. E aí tive a audácia aí, né? Demorei uns seis meses pra ter a coragem de envelopar o carro e envelopei de azul. Caraca. Chama a Jeep Blue, da Tex Rap. E eu ainda tô me acostumando ainda com a cor, porque o bagulho... Chama pouca atenção, né, velho? Até pessoas normais, assim, que tipo, não curte carro, olha pro carro. É uma coisa impressionante. Me impactou bastante, porque eu não achei que ia dar esse... Essa surpresa, esse impacto, assim, nas pessoas, né? E realmente o carro deu uma... E quando você divulgou a cor, a galera começou a divulgar nos grupos? O Instagram choveu, meu. De gente me apoiando. Que teve de seguidor, tipo, me apoiando pela cor, que eu acertei. Porque eu demorei. Quando eu peguei o carro, eu tive um impacto. Porque eu tava acostumado com o carro preto. Sim. Então eu tive um impacto muito grande na hora que eu vi. Mas aí, tipo, dois, três dias, foi muita gente me chamando no Instagram pra falar que a cor ficou legal pra caramba. E até o Dub viu e falou, caralho, a cor ficou muito bonita. E aí também... Aí eu já comecei a me acostumar já com a ideia. E do interior, o que você fez? Aqui é praticamente igual do GTI, né? Mas aqui eu só fiz só o volante na CB Custom. Fiz todo em Alcântara. Eu fiz tudo em revestimento em couro Alcântara. O meio também foi Alcântara, né? O airbag. Mandei pintar de preto aqui essa parte. E o símbolo do R pra ficar bem parecido com o projeto. Aqui, ó, que nem a gente fez a adaptação. Esses botões aqui, eles são originais do Audi, né? O Audi RS3, o Audi TTR, TTRS e o Audi A8, né? Audi R8. Sim. Então o carro liga por aqui, ó. Caraca. Liga por aqui e aqui troca o modo de condução. Se quiser trocar pro modo esporte, modo econômico, modo normal, eu troco por aqui. Que da hora, véi. Fora a opção do painel normal, né? E eu troco por aqui. Quando eu quiser fazer mais rápido... Já faz lá no direto no volante, já. Mas a interna pode vir até que o tapete é GTI. O carro é um GTI com body kit egg, né? Da hora, véi. Mas aqui de layout, o principal é o body kit egg, que é os para-choques, né? Aqui da traseira, você vai ver que é dupla saída, né? São quatro saídas. Esse extrator aqui eu importei da Europa também, tá? Porque o para-choque chinês não vem esse extrator, ele é diferente. Aí eu comprei esse. Você tem que adaptar. Isso, então daqui do carro original, do Golf R original, esse extrator é original, os emblemas da porta, dos para-lamas e da grade é do Golf R original e o farol é original também. Que da hora, véi. Vou fazer uma produção do carro aqui. Mas, mano... Não tem nem o que falar, né? Esse carro para tudo. Até eu ainda estou surpreso com o carro, cara. Quando eu olho pro carro assim que nem eu vejo, às vezes vejo azul, vejo roxo, o bagulho é muito insano, né? Que da hora, véi. O bagulho é da hora. E de noite fica mais da hora ainda, né? É, e o farol ainda chama bastante atenção, né? Porque é o duplo U. Nossa, véi. Então fica legal pra caramba, né? Ah, demorou. Eu vou fazer a produção aqui agora, véi. Valeu, obrigado, hein? Tamo junto, véi. É isso. Ah, é. Rapaziada, tá marcado o Instagram dele aqui, ó. Projeto... Segue ele aí. Projeto... Projeto Underline Golf R. É, já segue ele aí, já. Projeto Underline Golf R. Música Olha lá, tá todo bobo que vai andar de ETI Mano, do nada A Giovana veio aqui e pediu pro cara Me levar pra andar do Golf GTI No Golf R, né? Fechou aqui? Acho que não, fechou Nossa Bom, meu carro é estágio 2 Não é Dos mais fortes, né? Tá com 286 de roda Dá mais ou menos 320 de motor, né? Bora, velho Mas O Jetta tá com 280 de roda É, vai Deve dar uma mudada Porque o motor do GTI Ele é Bem mais forte Um pouco melhor do que o do Até pela geração, né? Esse aqui é a geração 3 do motor E ele lá, ele é a geração Se não me engano é a primeira, eu acho Primeira ou a segunda? É, tá aberto Tá aberto? Caraca, esse interior é bom demais, né? É, o GTI, ele é É muito bonito o painel dele É que eu sou suspeito pra falar de GTI, né? Meu sonho é um GTI Por isso que ela pediu pra andar Eu não sou muito fã de hatch Esse é meu primeiro carro hatch Caraca Eu fui fã de sedã E aí eu ia pegar uma BMW, uma 535 ou uma Mercedes Aí eu falei, ah, mano E antes de eu pegar esse carro já era Já era, já tava pretendido fazer o R E aí eu vou fiar isso Aham Nem fazer, velho Caraca, freia bem pra caramba, velho Ele é linear, ele não é aquele freio brusco De trava na hora É um freio que freia bem linear, bem tranquilo E freia muito rápido O que me apaixona no carro é isso, meu O carro, ele freia bem tranquilo Nada muito brusco E fora que puxa bem pra caramba, né? Porra, velho Se você não estabeleceu o estágio 2, mas ele puxa bem Tô acostumado com o Jetta, que puxa pra caramba Mas é que dá a impressão que puxa bem mais, velho Esse aqui ele é gostoso demais, pode dizer É, ele dá a saia que ele te falou pra você Como a injeção do Golf é diferente Do Jetta, então ele tem uma tendência a puxar mais rápido do que o Jetta Mas acho que acredito que depois no final Tipo, na velocidade ele é igual Que da hora, velho Eu já puxei, eu tinha o Jetta antes, né? O azul Eu puxava com o Golf original e puxava igual Que da hora, velho Só que eu era 211, né? Eu era 2014 Só que depois que eu peguei esse aqui É outra pegada Eu demorei um pouco pra acostumar porque você tá acostumado com o carro sedã, né? Aí depois você muda pro hatch, você estranha um pouquinho Mas depois que você vai pegando o jeito, mano É foda, mano Eu me apaixonei demais por esse carro Depois que ele virou azul Que eu falei pra você que demorou um pouquinho pra me acostumar Porque eu já tava vendo o carro preto Aí me apaixonei Me apaixonou mais ainda Tem hora que eu olho pro carro, assim, do jeito da noite Eu tava na frente de um bar do amigo meu Na Caetano Alvarez E a iluminação do bar dele no carro Eu falei, caralho, mano Que bagulho bonito da pula, mano Mas não é porque é meu, mano Mas o bagulho tá bonito pra caralho, mano Porra, e tá mesmo Eu viajo no negócio, meu Eu não sou de acelerar Eu não vou pra, tipo, vou a Bandeirantes pra acelerar Não sai com os parceiros pra acelerar, né? Eu sou mais tranquilo Eu gosto mais de evento de parar o carro Falar sobre o carro Mas eu dou minhas puxadinhas Que nem essa daí que a gente faz A gente faz umas puxadinhas pra ver o estouro de escape Dá a troca de marcha A troca de marcha desse carro é maravilhosa, velho Não tem nem como Eu acho que com quatro ponteiras ainda fica mais alto Puta, verdade A gente fica mais alto E a ponteira é quatro polegadas Eu queria colocar quatro e meia Mas aí eu não achei quatro ponteiras iguais Eu coloquei quatro e meia Quatro polegadas Tá que da hora, velho E o estouro também tá bem insano Dependendo do jeito que você passa É muito alto Na outra vez ele filmou preto Filmou preto Passando, deu um story Aquele lá, deu uma repercutida Aquele, aquele Rios que eu fiz no Instagram Verdade, velho Mas ficou legal Agora vamos dar uma voltinha Vamos ver como que tá o carro É pior que eu tô sem palavras, velho O carro é gostoso pra caramba É bonito Agora tem que curtir um pouquinho Agora, né? Vai acelerar um pouquinho ali Eu não gosto de... De acelerar muito Porque por causa da Avenida Europa Sempre tem, né? A gente vai pro... A pro México É o México É, então Mas na verdade eu dei nele já 245 Caralho Mas é sozinho Tipo, é eu sem ninguém mexendo Sabe? Estou descontando Porque quando você vai por esses negócios O cara gosta de querer se amostrar Nossa, aí é foda E eu não faço isso não Entendeu? Eu gosto de... De eu sozinho sem ninguém Sem ficar cortando errado Ah, é a maior paz, né? Entendeu? Eu sozinho E é raridade de eu fazer isso aí, mano Quem me conhece sabe que é raridade Porque eu não gosto, mano, de acelerar Porque eu já vi já muita gente dar merda Então por causa disso E é tipo, você gasta pra caramba com o seu carro Sabe? É uma nota do caramba que você... Pra montar, pra qualquer coisinha Sabe? E acabar com tudo Por isso que eu gosto de ficar de boa É, verdade Tem que tomar cuidado também, né? Tem muita gente que não tem noção do que... Do que tá dirigindo e acaba fazendo merda É, eu sou bem tranquilo nessa parte Em questão de acelerar Eu gosto de eventos Tipo, eu gosto de ir pra Low Park Eu gosto de ir pro... Pro Vox Fest Esses eventos são muito bons, velho Eu gosto de ficar assim Carro parado Falar sobre o projeto Que da hora, velho É muito louco, mano E o mais da hora é você... As pessoas verem que o negócio que você fez Deu certo, né? O projeto que você fez deu certo Sim E isso que é gratificante Você sabe se tem mais um golfe com kit R Ou o seu único? Olha, no Brasil tem alguns Com para-choques só da frente Ah, entendi Eles importam e conseguem trazer Mas faróis originais Para-choque traseiro Saiu lateral Assim, completinho e gomeu Você não encontra É o único, então, né? Teve um golfe original R mesmo no Brasil Que era importado da Lituânia pra cá Que era de embaixada Sim Mas dizem que o carro voltou pra Europa Não tá mais no Brasil Não se sabe se ele tá aqui ainda Mas carros tipo GTI montado Assim, igual esse, não tem Esse é o único Que da hora, velho Azul ainda Porra Não tem mesmo Mas eu conheço um Tem um rapaz que me segue Que tem um carro branco Ele tem um para-choque do Golf Jag Mas é só o da frente Só o da frente O carro dele é TSI Mas a gente conversou muito Ele perguntou sobre como importar Como fazer isso, como fazer aquilo Mas é complicado Que nesse farol mesmo do Golf R Não foi uma coisa muito fácil Eu comprei de um vendedor do lado esquerdo E um outro vendedor do lado direito Nossa, pra encaixar Porque não tem, não acha O Golf R mesmo nos Estados Unidos Já é raro também Não tem muitas unidades lá E na Europa não são todos os países que tem Alemanha, Lituânia, Suíça França É só com os lugares que tem o Golf R Não é todos os lugares Entendi Então Ficou uma coisa muito complicada de achar Mas eu acabei encontrando A primeira vez que eu fui procurar Encontrei um De cada lado De cada vendedor Que da hora, velho E o Golf R lá fora é 4x4 também, né? 4x4 Eu só pergunto se eu quero colocar Mas eu acho um pouco inviável Pra fazer isso, entendeu? Oh O Japa tá logo lá dentro Vai ser feio, né? Eu sou nada Eu sou mó gatão, velho Nossa, você é louco, velho Escape 10 é demais, velho Nossa, essa troca de marcha é maravilhosa, velho Eu tava acostumado com a troca de marcha do Jetta A do Jetta estrala, mas não é tanto quanto a do GTI Depende muito de como você faz o escape do Jetta Pra ele estralar Hum Daí você não sabia O abafador ajuda bastante nessa parte de De fazer a troca de marcha No Golf, tem o originalzinho Você já sente já a troca de marcha Porque eles falam que o escape é mais curto, né? Sim Mas o abafador ajuda bastante Em relação a isso, pra ficar mais alto No meu Jetta 2014 Ele fazia o estouro de troca de marcha Eu coloquei um Um abafador Sally Team Pro no meio E um JK de cada lado Caramba Tinha escape também dos dois lados Tinha escape dos dois, na verdade É um JK pequenininho, desse tamanzinho assim Ah, pra quem não sabe, rapaziada O Jetta dele é esse que tá aparecendo na tela Que ele tinha, um azul, muito pra caramba Teve uma vez aqui na Euro Que você passou com ele E o... Tinha um Jetta azul atrás E o do Dub, né? Vocês juntaram e fizeram até foto Isso mesmo Que da hora Ou melhor, é a galera filmando, né? Vamos parar tudo Mas esse aqui, esquece, mano Depois você pega um... Um TSI, meu Eu tava falando pro Dan Eu falei, mano Você vai ver Quando eu pegar o GT Vou ficar um bom tempo com ele, velho Cara, eu achei que não ia... Eu nunca gostei de carro hatch Esse é o único Então quando eu fui comprar ele Eu já comprei pensando no projeto Golf Egg A intenção já era comprar um Golf E fazer o Golf Projeto E eu não achei que eu ia... Que eu ia gostar tanto do carro assim Porque eu curto carro sedã Aham Mas agora vai ser passado Agora, meu Pra eu vender esse carro A proposta tem que ser boa Que agora apaixonou no carro também A proposta tem que ser boa Nem tanto pela FIP Eu paguei bem mais barato que tá na FIP hoje Eu comprei o carro bem na época Que a FIP começou a subir, né? Ele é o que? 2014? 2017 2017? 2017 Caraca É um Golf Egg brasileiro Porque o 2014 ele é freio eletrônico É alemão, né? Ah, é verdade Ele é de mão normal Mas esse aqui é brasileiro É 2017 É o último Golf Egg Tem na linha de 2017 Mano, não dá ressonância nenhuma Dentro do carro Se eu puxar aqui, ó É tranquilão É bem baixinho Ó, tô de quarto Que da hora, véi Caralho Vou baixar aqui pra você ouvir Eu acho que vai pegar o vento no celular Não, tá de boa Mas vai ficar mais alto O estralo Apesar que já tem um cheiro Tem um radarzinho Não, relaxa Dá pra fazer o Ah, mano, esse carro é É foda, né? Eu ainda tô pegando assim O azul, eu ainda tô absorvendo o impacto do azul ainda O carro eu já me acostumei já Mas o azul é surreal Porque tipo, as pessoas normais Eu peguei a bandeira antes Foi pra fazer uma situação de foto em Viracopos Aham É incrível como as pessoas olham pro lado e vê o carro Não é nem tipo Alguém que tem um Golf Os carros, o Bini Cooper Quer ver Não, pessoas assim normais Olham pro carro Porque também não é só, cara É o conjunto em si do carro É o conjunto em si, isso mesmo O carro chama muita atenção Não, não é um azul comum de se ver Principalmente num Golf É O Golf tem o original Mas é um azul É o azul night Que é um azul escuro Que só tem no 2014 É difícil você ver um azul Desse tipo, né, velho É muito difícil Então chama muita atenção A minha vontade é montar um GTI amarelo, velho Porque amarelo Eu vi um projeto na gringa Eu me apaixonei, velho Mano, muito bom É tipo É sorrisos por quilômetro, né Caralho Nem estudando Hoje é até a prisão É o tempo que vai ser Cara, esse carro é muito bom Ah, agora É um carro pra você se divertir Eu falo pra você É um carrinho bom pra se divertir Tem cara que gosta de fazer estágio 3 Deixar aqui uns 500 cavalos Forjar É um carro que suporta O foda é que lixa pra caramba, né Mas é Mesmo original ou estágio 2 Se você quer se divertir Quer ter um carro pro dia a dia E um carro pra se divertir Que nem a gente fez agora É um carro excelente Eu me surpreendi pra caramba É um carro muito bom Que da hora, mano Isso porque eu já tive Jetta Tive dois Jettas E esse carro aqui É um carro muito bom pra se divertir Mano, brigadão pelo rolê Opa Que carro, que projeto Caralho, velho Pra mim é só satisfação, cara Ganhei meu dia Já dentro de Gupier, velho Mas quando a gente vier Pode chamar Mas dá um rolê de novo Fechou, mano Valeu Nossa, olha isso, velho Caraca, aí sim, mano Eita, porra Boa, tá certinho, viu Isso que é passar o feriado com estilo, né mano Olha isso Que louco, velho Eita, porra